O que foi a sua vida? Não, o que é tudo? O que foi a sua vida? A sua vida foi a sua vida, por fim, foi a sua vida, e a sua vida foi a vida! Mas, não, não! E agora, oas convegue! E a parte de trabalho é a despegada para sentar a BD, agora é o que vai fazer, e a parte deçekosistas, e a parte de que vai fazer, é o que vai fazer, é a parte da Câmara. A gente vai dar, para é sendo o primeiro. Já ouviu até a Câmara, quando o três contas desde o primeiro, har o seguinte, é o que vai passar, é, é, não tem como, mas também, é, 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 Obrigado por assistir. 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 Obrigado. 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 E aí 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 E aí